Thaís perguntou, a fibra pode ficar preparada e guardada? Thaís, sim. A gente trabalha a fibra, a gente já abre a fibra e deixa ela preparada e cortada, toda separadinha já. Quando a cliente chega é só aplicar, tá bom? Aí você economiza tempo, né? Grazi, usa o gel da Starneil, mas tá abrindo a curvatura. Querolém. Então, bom, a curvatura abre por alguns motivos, né? Um, tempo de cabine ou se a cabine não tá funcionando. Você tá deixando o tempo certo, mas a cabine não tá funcionando. Então, tem que ver qual dos problemas é, né? Se é a cabine ou se realmente é o tempo. Às vezes você tá deixando pouco tempo, deixa um pouco mais. Se deixar um pouco mais, ainda continuar com o problema, então significa que a cabine não está funcionando, beleza? Grazi, mas a luz tá acendendo. Tá acendendo, mas ela não tá secando, ela não tá polimerizando, tá? Grazi, quais os esmaltes em gel mais indicados para que eu possa comprar? Bom, no momento eu estou usando da Emele. Gente, o que que acontece? Vou explicar um pouquinho pra vocês sobre o esmalte em gel. A gente faz esmalte em gel em cima do alongamento e a gente também faz esmaltação em gel em unha natural. Por que que às vezes a gente faz a esmaltação em unha natural e a esmaltação descasca, não para na unha natural? Porque significa que o esmalte em gel, ele tem uma concentração alta de pigmento, de cor, mas ele não tem uma boa concentração de gel, que no caso seria o gel que iria aderir na unha natural. Já esses mesmos esmaltes, né, que tem uma pigmentação forte, mas tem uma baixa concentração de gel, eles ficam muito bem no alongamento, porque o alongamento é um gel, né? Então ele vai ficar muito bem. Mas se a gente usar ele numa unha natural, não vai fixar, ele vai descascar, tá bom? Então por isso é importante trabalhar com o esmalte de boa qualidade, principalmente na unha natural, entendeu? Porque senão não vai fixar, tá? Então precisa ter uma boa concentração de pigmento, mas precisa ter uma ótima concentração de gel, ok? A TAM falou, graças, você me fez ver nossa profissão com outros olhos, que bom, fico muito feliz, muito bom, muito bom, feliz. Minha dúvida é como fazer esmaltação em gel por cima do alongamento. Tem que tirar o top coat? Andresa, então, quando você acaba de fazer a construção, né, de um alongamento e vai esmaltar, você não usa o top coat, você usa o esmalte em gel, você pode passar uma camada de base, usa a esmaltação em gel e depois a esmaltação você passa o top coat, tá bom? Então o top coat é depois. Posso usar prime ácido em todo tipo de unha? Então, gente, poder até pode, tá? Porém eu não uso, por quê? Porque o prime ácido, ele é um prime forte, né, ele é um prime que tem mais tendência da alergia, né, então, pra que que eu vou ter, correr esse risco se não há necessidade, tá? Então só uso prime ácido em casos que eu realmente preciso usar prime ácido, beleza? Grazi, deixa certinho o tempo de cabine, mas quando eu vou curvar, algumas unhas soltam inteira das unhas. Então, solta o que? Solta o gel da unha natural mesmo, solta o gel da tip, solta o gel da primeira camada, como que solta isso? Mas por que que isso acontece? Se soltar da unha natural, se o gel tá em cima da unha natural, quando você vai curvar e solta a unha natural, significa que ele não tá fixo na unha natural. Então, ah, de repente, excesso de prime, você colocou lá o prime, não esperou secar e colocou ele em cima. Prime ácido, às vezes você deixou o prime ácido molhado e colocou o gel em cima, vai soltar mesmo. Prime sem ácido, às vezes você usou excesso, colocou o gel, vai soltar porque tá molhado. Outra coisa, álcool, você colocou álcool 70 lá na unha, né, foi com os produtos em cima, aplicou o gel, vai soltar. Então, são alguns fatores que faz realmente a unha, o gel não fixar na unha natural. Por que? O gel, gente, só fixa na unha natural se a unha tiver desidratada, se ela tiver seca, se ela tiver molhada, não vai aderir. Se ela tiver, é... O que eu ia falar? Se ela tiver molhada, não vai aderir. Então, ela precisa estar ressecada, ela precisa estar desidratada, ela precisa estar seca, tá? Já o prime não ácido, ele é melado. Então, esse melado é o que faz o gel fixar nele. Então, se ele tiver em excesso, ele não vai ficar melado, ele vai ficar ao contrário, ele vai ficar molhado. E com isso, também, o gel não vai fixar na unha, tá? Agora, tem também, por exemplo, a Grazi, coloquei a tipe, coloquei o gel, fui curvar, o gel soltou da tipe. Isso significa que eu posso ter colocado o produto em cima da minha tipe, minha tipe tá molhada também, e o gel não aderiu na tipe, porque a tipe é um plástico. Outra coisa, eu posso ter colocado o gel na tipe, não ter tirado o brilho da tipe e o gel, ele não adere, superfície lisa. Então, também vai soltar. Na hora que eu curvar, ele vai soltar, porque ele não tava fixo, né? E pode acontecer, também, do gel não tá seco. Então, se o gel não tá seco, a hora que você curvar, ele vai estufar, ele não tá seco, né? Então, ele vai soltar também, tá bom? Grazi, é... Eu sou iniciante, estou pensando em selecionar algumas modelos sem cobrar. O que você acha? Bom, eu acho que super vale a pena, né? Porque, ah, Grazi, mas eu vou ter um custo... Enfim, eu acho que não é um custo, é um investimento. Porque quando você pega um modelo, que você treina, né? Que você usa realmente um modelo pra poder treinar, né? Pra você conseguir ter um resultado melhor, eu acho que é um investimento e não um custo, né? Claro, é como eu sempre falo, né? Depois que você treinar, que você tiver segurança naquilo que você tá fazendo, e você começar a pegar modelos pra poder, de repente, agilizar o tempo, pra poder fazer foto ou pra treinar mais, né? Você consegue aí colocar um valor, tipo, olha, Grazi, vou colocar uma taxa pra poder, é... Pra pagar o meu produto. Beleza. Mas, quando você tá iniciando do zero, até pra você arrumar um modelo paga, é difícil, porque você não tem nenhum trabalho pra apresentar pra ela. E eu não vou, você vai? Tipo, ai, eu preciso de um modelo. Eu quero ver o trabalho dela, eu quero saber o que vai ser feito na minha unha, né? Até mesmo se eu não for pagar nada. É minha unha, eu vou colocar minha unha na mão de alguém. Então, é isso que eu falo pra vocês. Se vocês estão iniciando do zero, é legal vocês pegarem uma, duas modelos, de graça mesmo, pra vocês terem modelo. Vocês escolhem a mão, escolhem a mão bonita, a mão com os dedos certinho, escolhem a unha, porque isso vai virar o catálogo de vocês. Então, pegou lá duas modelos, fez o procedimento, tirou fotos, postou no Instagram. Aí sim, através dessa foto, você pega a foto, coloca lá. Preciso de modelo, taxa tanto. Porque aí as pessoas vão, opa, nossa, a unha é legal. Nossa, é modelo, 50 reais. É, eu vou fazer com ela. Tá entendendo? Então, vocês têm um catálogo pra poder destacar o meu trabalho de vocês. O que fazer pra diminuir o tempo? Eu levo muito tempo do início ao fim. Bom, já falei sobre isso em alguma live. Gente, o que que acontece? A gente quer diminuir o tempo, mas a gente não quer diminuir a qualidade do nosso trabalho. Então, como que funciona? Funciona da seguinte forma. Por exemplo, se eu tô começando e eu tenho dificuldade no procedimento, eu não vou falar pra minha aluna assim, ó, se a minha aluna tá com dificuldade no procedimento. Eu não vou falar assim pra ela, vamos agilizar o tempo. Eu vou falar pra ela assim, vamos acabar com a sua dificuldade no procedimento. Que aí sim, depois ela vai conseguir acelerar esse tempo. Se ela tem dificuldade no procedimento, como é que ela vai acelerar esse tempo? Ela já tem dificuldade. Se eu falar pra ela acelerar, ela vai, né, vai fazer mais coisa errada. Então, o foco é fazer o procedimento primeiramente, corretamente. Bom, Grazi, já faço o meu procedimento corretamente. Então, eu tô demorando, mas eu já faço o procedimento todo certinho. Bom, aí a gente precisa ver o que que você tá fazendo que tá demorando demais. É a preparação da fibra? Né, tá preparando a fibra na hora? Ou, é, fica trabalhando muita fibra ali, abrindo aquela coisinha, com a beiradinha do pincel, com a pontinha do pincel. Bom, eu trabalho com o corpo do pincel assim, ó. Levo e trago. Acabou. Acabou, não tem que ficar arrumando. A fibra, você tem que entender o seguinte, a fibra, ela tem que tá transparente em cima da unha, e ela tem que tá cobrindo toda a unha, de uma lateral à outra. Fez isso? Acabou. Não tem que ficar acertando. Acabou. Levou de uma lateral à outra. Tá transparente? Acabou. Não tem mais o que fazer. Tem gente que fica caçando, né? Fica ali, horas ali, espalhando a fibra, aquela coisa. Então, é agilizar nesse momento. Beleza. Esse é uma das questões. Segunda questão. Faz os quatro dedos de uma vez, né? Pra preparar lá e colocar o ponto... Fazer a pré-curvatura? Ai, Grazi, eu tenho medo. Então, não preciso perder o medo. Ai, Grazi, eu faço. Ótimo. Tem que fazer mesmo. Acelerar esse tempo e fazer as quatro curvaturas de uma vez, né? Coloca a presilinha lá bonitinha. É... Ok. Ponto de tensão, Grazi. Como é que faz? Ponto de tensão, você faz um dedo de cada vez, tá? Mas eu trabalho as mãos intercaladas. Então, o que eu faço? Eu tô fazendo... Vou lá, faço o ponto de tensão aqui. Correto? Beleza. Levo na cabine. Enquanto esse dedo tá na cabine, eu já tô fazendo esse daqui. Então, Grazi, mas e se terminar o tempo lá e eu não tiver finalizado esse aqui? Já aconteceu, né? Então, o que que eu faço? Eu peço a minha cliente pra virar o dedinho, eu pego a minha pinça, eu curvo, porque a curvatura é muito rápida, gente. Curvo, pum, presilha e continuo arrumando aqui com o meu ponto de tensão. Só que quando acontece isso, sair da cabine e eu não ter finalizado o outro dedo, tá faltando coisa mínima, tá faltando só dar uma acertadinha, mas o gel tá todo ali na unha já. Aí, eu acabo de arrumar, eu levo na cabine. Enquanto tá na cabine, eu já tô fazendo o outro dedo. E assim eu vou fazendo, vou intercalando, ponto de tensão. Então, é rápido. E o que faz agilizar o tempo, gente, é o controle de produto. Bom, eu acho que na verdade é um conjunto, né? Por quê? Quando você, quando a pré-curvatura não sai corretamente, você perde tempo. Por quê? Você vai querer lutar dando simetria, então com isso você vai lixar muito e além disso, a unha ainda não vai ficar legal, porque você vai deixar as paredes laterais, tentando deixar essa unha simétrica, né? Porque a pré-curvatura não ficou legal e isso vai interferir diretamente no alongamento. Você vai levar, vai tomar seu tempo e ainda não vai ficar da forma que tem que ficar. Então, controle de produto e pré-curvatura. Pré-curvatura vai definir a curvatura, vai definir a simetria da unha, vai definir tudo. E o controle de produto vai te facilitar a vida, né? Porque controle de produto, você vai colocar a quantidade certa de produto, com isso você não vai gastar muito tempo pra lixar, você não vai gastar muita lixa, você não vai gastar muito produto, então você vai ter economia de produto também e tudo vai sair mais fácil, né? Então, você leva cinco horas pra fazer a unha, fazendo exatamente isso que eu tô falando pra vocês, né? Fazer os quatro dedos, fazer o ponto de tensão, revezando os dedos. Controle de produto, ter somente a quantidade certa de produto que vai, né? Que precisa, o acabamento vai ser mais rápido e assim você vai levar aí no máximo duas horas pra poder fazer o alongamento, entendeu? Duas horas e meia, enfim, né? Tem problema passar o tempo de cabine? Se era pra colocar 30 e eu colocar 60? Bom, isso depende muito do produto, né? Dependendo do produto, tem sim, porque alguns produtos, esqueci o nome da palavra, vai polimerizar demais dentro da cabine, né? Esqueci o nome da palavra. Mas, vai ressecar, então o que que vai acontecer? Esse alongamento, ele tende a quebrar, tá? Então, é importante deixar o tempo que tem que ser, porque tem produtos que acontece esse problema. Você vai colocar demais, ele vai vidrificar e vai quebrar, tá? Então, se é 60, 60. Se é 30, 30. Grazi, passar o gel hard numa parte do leito da unha. Pode dar unicólise quando curvar? Bom, o que vai dar unicólise nessa unha não é o gel hard, é a forma de você curvar. A quantidade que você curva, é a forma de colocar a pinça na unha, isso que vai realmente fazer essa unha dar unicólise, tá? Então, tem que tomar cuidado a quantidade de curvatura que você faz e a forma que você coloca a pinça na unha, tá? Bom, hoje mesmo eu ouvi uma pergunta lá no canal, assim. Não sei. Grazi, é... Pode ou não pode colocar o gel hard em cima da unha. Natural. Bom, vamos lá. O que é o gel hard? O gel hard é um gel duro, né? É um gel rígido, né? Beleza. Já o gel Socoff é um gel maleável, né? É um gel mole, maleável, maleávelzinho, assim como a nossa unha natural. Tá? E qual a finalidade de usar um gel Socoff na unha natural antes de um gel hard? É que ele vai proteger a unha, tá? Por exemplo, se eu pego uma cliente que tem a unha extremamente fininha, extremamente molinha, né? E eu pego um gel hard e coloco em cima da unha natural dela, que é um gel rígido, principalmente alguns gels, porque tem gel, gente. O que acontece? Cada marca é uma marca. Vocês já perceberam isso? Tem gel que é mais rígido, tem gel que na hora que você vai curvar, ele é bem flexível, então você consegue curvar, né? Mas tem gel que não, tem gel que ele é bem rígido, então quando você curva, quando chega, ele já ameaça trincar, quebrar, então depende da marca, né? Então, beleza. Então, quando essa cliente tem a unha muito fininha, muito molinha e você coloca um gel hard em cima da unha dela, que é um gel rígido, né? Em cima da unha dela, natural, principalmente se você for deixar um comprimento de unha maior, o que que vai acontecer? Vai acontecer que a unha dela é muito fininha e ela não vai suportar algo muito rígido em cima da unha dela, principalmente se for maior, se for um comprimento maior, né? Então, aí o que que a gente faz? A gente usa um gel Socoffis embaixo da unha dela, que vai proteger a unha dela, que vai absorver o impacto quando ela bater, né? Algo assim vai absorver esse impacto. E é como se, vou dar um exemplo, assim, bem grosseiro pra vocês, é como se a unha dela é fininha e é como se eu estivesse criando, sabe? Algumas camadas de unha pra essa unha ter resistência pra poder suportar algo muito duro em cima da unha dela. Vocês entenderam? É mais ou menos isso, só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, Grazi, mas se eu não usar o gel base, eu vou ter descolamento? Não. Se você fizer o trabalho certinho, vai ter descolamento. Então, o gel capa base, ele funciona pra isso, beleza? Agora, Grazi, desde quando isso? Desde agora, porque antigamente não tinha nem isso, né? Só que a gente vai evoluindo. Então, as clientes que tem a unha muito fininha, claro, gente, se a gente puder usar o gel capa base em todo mundo, em todos os clientes, é legal porque ele vai absorver o impacto, mas as clientes que tem a unha muito fininha, sim, é perfeito usar ele porque realmente ele vai proteger essa unha, beleza? Eu acho que deu pra vocês entenderem. Grazi, o que eu faço na pré-curvatura se eu chegar no quarto dedo e o gel já estiver esfriado e não curvar? Bom, eu faço isso demorar muito, tá? Porque é bem rapidinho e não dá tempo dele esfriar. Bom, depende também. É aquilo que eu falei pra vocês. Tem gels que são muito rígidos. Então, o que vai acontecer? Ele vai... Ele não é tão maleável. Então, ele vai secar mais rápido, ele vai esfriar mais rápido, ele vai enrijecer mais rápido. O gel que tem mais essa maleabilidade, né? Essa... Enfim, essa maleabilidade, ele vai... Você vai conseguir curvar ele... Você vai ter um tempo apto pra realmente curvar ele. Beleza. É... Então, quando eu faço meus quatro dedos, né? A pré-curvatura, o que eu preciso ter em mente? Eu preciso ter em mente que não dá tempo, gente, de eu ficar organizando a presilha bonitinho, né? Eu preciso encaixar a minha presilha. Encaixei? Aí sim eu volto arrumando. Por quê? Nesse momento, só de eu encaixar a presilha, a unha tá assim, ó. Ela já vai fazer isso aqui com a presilha. Então, depois eu consigo arrumar. Entendeu? Não dá tempo. Agora, pra você curvar uma unha que tá retona, vai ser difícil depois, né? Então, beleza. Agora, Grazi, eu esqueci de curvar. Ou seja, quando eu tirei da cabine, eu demorei a colocar a presilha e quando eu fui colocar, já tinha esfriado. Já tava ceia, não dava pra me curvar mais. O que eu faço? Eu vou tirar toda essa unha? Não. Eu vou esquentar um pouquinho a unha com o isqueiro e vou fazer essa curvatura, tá, gente? Olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Bom, esse é um assunto bem polêmico, né? Ai, Grazi, não pode fazer isso. A gente não pode fazer muitas coisas, né? Bom, o isqueiro é uma ferramenta profissional? Não, não é uma ferramenta profissional. O que é o isqueiro? O isqueiro é uma carta na manga. Uma carta na manga. Toda cliente que chegar aqui na minha mesa, eu vou sentar aqui e falar assim, me dá a sua mão aqui que eu vou esquentar e eu vou curvar a sua unha. Não, a curvatura eu tenho que saber fazer ela. Agora, quem nunca esqueceu de curvar, gente? Imagina, tá lá no ponto de tensão já, pum, esqueci de curvar. Eu vou tirar a minha unha inteira, arrancar tudo pra eu poder conseguir curvar essa unha. Né? Quem fala que faz isso, só se eu ver, tá? Só se eu tiver lá e ver. Porque muita gente prega uma coisa, mas faz outra como eu já vi, já presenciei, tá? Então, eu ainda falei que a pessoa falou, gente, mas se você fala, você não fala que não pode? Né? Então, a pessoa prega uma coisa, mas ela faz outra. Então, eu falo pra vocês aquilo que eu faço. Então, é o que eu faço na minha mesa e é o que eu passo pra vocês, tá? Então, eu falo com as minhas alunas. Eu falo assim, olha, o isqueiro não é uma ferramenta de trabalho pra toda cliente que chegar, você tacar fogo lá na unha dela e... Alguém me ligou, gente. Mas, o isqueiro é uma carta na manga que você tem pra, se caso acontecer algo, você conseguir arrumar o que precisa ser arrumado. Entendeu? Então, aconteceu? Vai lá, esquenta um pouquinho, não é... A cliente não vai sentir dor, não vai queimar, nada. Eu não vou tacar fogo na unha da cliente, nada disso. Eu vou lá, vou aquecer o gel um pouquinho e vou combinar essa unha novamente, beleza? Beleza? Graças, a minha cabine é de 36 watts. Isso pode descolar as doenças. Sara, então, o que acontece, gente? O átice da cabine, ele não vai interferir na polimerização do produto, tá? O que vai definir na polimerização do produto é a quantidade de lâmpada que tem dentro da cabine e como ela é distribuída dentro da cabine. Por exemplo, tem cabine que tem lâmpada atrás, tem lâmpada nas laterais, mas em cima da cabine não tem lâmpada, né? Então, a cabine precisa ter uma quantidade boa de lâmpada, precisa que essas lâmpadas sejam bem distribuídas e não só isso, que ela tenha um comprimento de onda. Por exemplo, um comprimento de onda maior, né? Por quê? Tem produtos que precisam de um comprimento de onda maior. Então, se a cabine, ela tiver um comprimento de onda curto, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse gel que necessita de uma onda mais, né? Maior, não vai secar dentro dessa cabine que tem um comprimento de onda curto. Então, se a cabine tem um comprimento de onda maior, o que vai acontecer? Essa cabine vai secar a grande maioria dos produtos, entendeu? Vai secar que precisa de onda curta, vai precisar aqui, tá entendendo? Tá entendendo? Grazi, é quando a unha trinca na pré-curvatura, o que fazer? Bom, quando a unha, o gel trinca, na pré-curvatura a gente abre a unha onde trincou, já abre, coloca um pouquinho de gel ali dentro, né? Na unha e ali dentro onde trincou, abre, coloca um pouquinho de gel, leva na cabine de novo que ela tá tudo certa. Aí pode curvar mais um pouquinho e tá tudo bem, tá? Vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal. Gente, quem tiver interessado no curso, no final da live eu vou falar sobre ele, tá bom? Tem um monte de perguntas aqui sobre o curso. Quanto tempo eu preciso repor a fibra? Bom, gente, a fibra, não tem necessidade de eu repor fibra toda manutenção ou a cada duas manutenções, né? Enfim. Quando que eu preciso repor a fibra? Eu preciso repor a fibra quando há necessidade de repor fio, por exemplo. Minha unha tá quebrada, quebrou a pontinha, preciso repor fibra. Trincou, trincou não, deu dente. Preciso repor fibra ali onde tá faltando, onde deu aquele dente, né? Tirando isso, gente, não tem necessidade de repor fibra. Eu falo pra vocês sempre, né, que a fibra é um extensor, né? É como se ela fosse um molde. Na verdade, ela é um molde, só que um molde fixo, né? Quando a gente usa aquele molde de papel, a gente encaixa o molde, constrói a unha e descarta o molde papel, correto? A tip e a fibra, elas também são moldes, só que são moldes fixos, né? Que a gente aplica, a gente coloca, faz o procedimento, aplica lá o gel e mantém ela na unha. Então, é um molde. Então, por que que teria que repor esse molde toda vez que a cliente volta pra fazer manutenção ou acaba um tempo? Não. A gente só repõe esse molde quando precisa. Por exemplo, tem um cantinho que tá faltando fibra. Aí eu vou precisar repor, colocar o meu molde ali pra colocar o gel ali, né? Então, elas são só isso, tá? É... O que eu ia falar? Agora, Grazi, quando que eu preciso retirar? Preciso retirar? Não. Retirar, não. O que que eu preciso fazer? A cada quatro, cinco meses, né? O que que eu faço? Eu retiro o meu ponto de tensão e refaço um ponto de tensão. Por quê? Porque a unha, o gel, ele fica velho, né? Ele vai na cabine, sai da cabine, vai na cabine, sai da cabine, vai na cabine, sai da cabine, sai da cabine, sai da cabine, sai da cabine. Então, chega uma hora que esse gel, principalmente dependendo de algumas marcas específicas, né? Como eu falei pra vocês que algumas marcas, quando fica indo na cabine ou quando ultrapassa o tempo realmente de cabine, ele vitrifica, ele fica rígido demais, duro demais. Tudo que fica duro demais, quebra, né? Então, ele começa a quebrar. Por isso que, às vezes, tem manutenções, clientes que, às vezes, tem quatro meses de manutenção. Você fala assim, caramba, mas esse cliente nunca foi de ficar quebrando unha. Agora, toda vez, ela volta sempre com unha quebrada, unha quebrada, unha quebrada. Então, significa que tá na hora de tirar. Mas não tirar o alongamento, não tirar o comprimento, tirar o ponto de tensão, tirar o gel que está em cima. Então, eu vou tirar meu ponto de tensão e vou colocar o gel novamente, o ponto de tensão, vou curvar, tudo bonitinho. Mas, Graça, vai ter necessidade de repor fibra? Só se houver necessidade. E, Graça, como que eu vou saber se tem necessidade de repor fibra? Bom, se a unha dela tiver toda bonitinha, quadradinha, certinha, tá ótimo. Vou colocar só o gel. Agora, vamos supor que ela tá com a unha faltando pedaço nas laterais, que ela tá com aquela unha natural já fechando, sabe? Aquelas unhas que vem afinalando, igual a minha, assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, a minha unha, ela é assim. Aqui nas laterais, ela nunca cresce unha. Não cresce. Ela cresce desse jeito aqui, ó. Já é o formato da minha unha. Então, o que que vai acontecer? Eu preciso repor, né? Porque ela vai crescer assim. Então, ela cresce fazendo esse bico. Então, o que que eu vou ter que fazer? Repor fibra, porque eu quero uma unha quadrada. Tá entendendo? Então, a gente vai repor só caso há necessidade. Gente, eu só estou respondendo as perguntas que estão dentro do pontinho de interrogação, tá? 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 Para fazer encapsulada, qual gel eu devo usar? Então, Ana, aí você vai usar um gel clear, um gel transparente, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o gel da... O Acrygel da Starnail. Porque ele é bem flexível, é bem bom para fazer encapsulada e conseguir fazer uma curvatura bonita. Uma dica para não tirar a curvatura na hora do lixamento, gente. Você atreva, né? Imagina, você faz aquela curvatura e quando você olha, fala... Gente, cadê a bendita da curvatura, né? Ai, meu Deus. É punk. Então, o que que a gente precisa fazer para não tirar a curvatura na hora do lixamento? É usar o ângulo certo da lixa. Então, se eu coloco a minha lixa... Minha curvatura tá aqui, né? Quase sem curvatura já. Se eu coloco a minha lixa deitada, o que que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou tirar as duas pontas... Gente, olha o tanto que a minha lixa cresceu. Muito, né? Então, se eu coloco a minha lixa deitada, eu vou tirar as duas pontas da minha curvatura. Então, o que que eu preciso ter em mente? Preciso ter em mente que a minha lixa precisa estar mais inclinada. Para mim não interferir nas duas pontas que são a minha curvatura. Beleza? Sim. 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 � Cou pouco. 90 anos. Sim. 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 o que ele foi o braço todos os anos para dar volha e continuo tendo descolamento que ele então é olha só a gente tem gente alguns é é um conjunto né eu acho não adianta você usar um produto de qualidade e não saber como usar o produto de qualidade assim como não adianta você ter você saber fazer a técnica uma técnica boa né uma uma unha legal e não tem um produto bom para te auxiliar eu acho que é um conjunto acho que essas duas coisas têm que andar juntas então não adianta ter um produto bom não saber como usar e não adianta você ter uma técnica boa e não ter um produto para te auxiliar né então eu acho que as duas coisas tem que andar juntas então beleza graças a usando para dar volha mas eu continuo tendo descolamento então significa que alguma coisa está sendo feita errada né às vezes um simples excesso de primeir faz a unha descolar né a forma de aplicar o gel na unha faz ter descolamento a não colimerização do produto faz ter descolamento a força na lixa na área da cutícula faz ter descolamento o uso da broca de má qualidade e força na broca faz descolamento então são coisas né que a gente precisa tomar cuidado são acho que é um conjunto né de um bom profissional um bom produto né a técnica correta e um produto de qualidade preparadoира de um produto tá bom é strongest né times que a gente precisa dar um evento nós vamos vamos trazer uma técnica correta que é uma coisa que as coisas são muito obrigadas